Fala rapaziada do MMA dublado, como é que vocês estão? Senhores, notícia urgente, notícia de última hora. Dana White, CEO e presidente do UFC, anunciou, cara, agora há pouco, o UFC 305 na Austrália, onde teremos ali, na luta principal, o meio-evento, Israel Adesanya, disputando o cinturão contra a Draco's Duplessis, cara. Bom, essa revanche aí já vinha sendo ali falada, comentada, já vinha gerando ali bastante especulação a respeito aí do Easy voltando, o Easy vulgo homem da China, né, já vinha ali gerando essa especulação que ele poderia voltar, né, ficou ali um bom tempo parado, só vendo a ascensão do Alex Pereira no UFC cada vez mais, né, Boatan se tornando uma estrela ali ainda maior, ainda mais brilhante que a do Easy, e agora o UFC anunciou, o Dana White anunciou a volta do Easy, cara, a volta do vulgo homem da China e dessa vez contra o Draco's Duplessis, meus amigos. Cara, eu acredito que será uma boa luta, é uma luta aí que vai gerar, cara, muita expectativa, já tá gerando muita expectativa, porque pode e vai movimentar ainda mais a categoria dos médios, cara. Sabemos que quem deveria estar tendo aí, né, uma revanche era o Sean Strickland, que pra muitos aí ele venceu aquela luta contra o Draco's Duplessis, na minha opinião ele venceu sim aquela luta, mas infelizmente sabemos aí como que é, né, sabe como é, né, mas vamos ter aí Easy de volta, o vulgo homem da China está de volta pra tentar reconquistar, e o cinturão que um dia já foi seu, né, que foi tirado aí pelo Alex Puatan e depois foi tirado pelo próprio Sean Strickland, meus amigos. Por que que eu tô falando que pode movimentar e vai movimentar a categoria dos médios? Imagina, caso o Easy, vulgo homem da China, retome ali o cinturão vencendo o Draco's Duplessis, cara. Podemos ter aí, possivelmente, né, na minha visão que é o certo, Sean Strickland versus Israel Adesanya, dois, a revanche. Sean Strickland pode tentar ali retomar o seu cinturão. Ou caso o Draco's Duplessis vença o Israel Adesanya, podemos ter também uma revanche do Sean Strickland contra o Draco's Duplessis, cara. E aí, o que vocês acham desse novo anúncio aí do Dana White, do UFC 305, que vai acontecer ali na Austrália, cara, ali em Pair, na Austrália? Qual que é a opinião de vocês, galera? Comenta aqui embaixo, quero saber o que vocês acham desse anúncio, quero saber o que vocês acham dessa luta, cara. Porque, apesar, né, da gente saber aí da forma que o Easy luta, ele luta ali na distância, não se expõe muito, foge muito, né? Sabemos como é que é. E o Draco's Duplessis, também a mesma coisa, tá? Apesar do Duplessis atacar um pouco mais que o Adesanya, ele não fica ali tanto, né, ali andando pra trás, igual já o Adesanya, na distância. Mas, cara, apesar de ser uma luta que tá gerando muita expectativa, ao mesmo tempo de tanta gente gerar expectativa, essa luta pode ser daquele jeito. Aquele jeito que a gente não gosta. Aquela luta morna, aquela luta fraca. Aquela luta onde ninguém quer se expor. Aquela luta que dá sono, né, rapaziada? Sabemos como é que é. Bom, o anúncio tá aí. UFC 305 Duplessis vs Adesanya Easy, vulgo homem da China. Comenta aí embaixo, quero saber qual que é a opinião de vocês. Beleza? Tava indo dormir, já estava aqui me organizando pra acordar cedo amanhã. E, de repente, sai esse belo anúncio, rapaziada. Estamos precisando, né? Estamos precisando com tudo que vem acontecendo aí ultimamente. Lutas sendo canceladas. Enfim, estamos precisando de cards numerados, de grandes estrelas aí no topo dos cards. Beleza? Deixa aí sua opinião. Curte o vídeo. Dá o like. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.